Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou compartilhar com você de maneira prática como você pode criar anúncios para pessoas que visitaram o seu perfil no Instagram. Então vamos lá, você provavelmente vai estar nessa tela aqui do gerenciador de anúncios. Se você não tem uma conta de anúncio ou não sabe usar o gerenciador de anúncios, criar campanhas e etc, tem outros vídeos aqui no canal que vão te ajudar, por isso já se inscreve aqui no canal, mas se você já sabe de tudo isso e precisa aprender a criar anúncios para quem visitou o seu perfil, vem aqui, acompanha aqui comigo que eu vou te mostrar na prática. Aqui na lateral superior esquerda a gente tem aqui todas as ferramentas, você vai clicar aqui, você vai clicar em públicos. Se não estiver aqui, vai estar um pouquinho mais para baixo aqui a opção de públicos, então você pode escolher onde fica melhor para você. Vou clicar aqui, vai carregar os públicos. Tem vários tipos de públicos que você pode trabalhar dentro do Facebook Ads. Eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falo um pouco mais sobre público semelhante, sobre público personalizado e tudo mais. Aqui já tem alguns públicos que eu estou criando no momento, e eu vou clicar aqui, talvez tenha um layout diferente, mas você seguindo o que está escrito aqui não tem erro, porque quando você não tem nenhum público criado, você não vai aparecer nesse layout, vai aparecer um layout diferente, mas já vou te mostrar com mais detalhes. Então você vai clicar em criar público, você vai clicar em público personalizado e você vai selecionar aqui a fonte desse público personalizado. Então você vai selecionar aqui a sua conta do Instagram, vou dar aqui um avançar. Você tem que prestar bastante atenção para selecionar aqui na parte superior a origem correta, ou seja, a conta do Instagram correta. Então eu vou selecionar a conta aqui de um cliente meu. Eu vou clicar aqui em todas, qualquer pessoa que... E aqui eu vou criar o evento. Então eu estou criando um público personalizado, ou seja, é um público específico com base em ações que eu quero que aquela pessoa realizou. Então eu posso criar um público de pessoas que se engajaram com a minha conta do Instagram, posso criar anúncio para pessoas que visitaram o seu perfil, que é a opção que a gente vai fazer agora, posso criar anúncio para pessoas que se engajaram com qualquer publicação ou anúncio, posso criar um público específico só de pessoas que enviaram mensagem para o meu Instagram, e posso criar um público específico para pessoas que salvaram alguma publicação minha ou anúncio. Nesse caso a gente vai usar aqui qualquer pessoa que visitou o perfil desta conta profissional. Aqui em retenção eu vou selecionar a quantidade de dias que eu quero que esse público tenha. Então eu posso criar um público nos últimos 180 dias, nos últimos 90 dias, nos últimos 30 dias. Claro que é importante você ter a noção de que quanto menor for a quantidade de dias, menor vai ser esse público. E qual que é o detalhe? Se esse público é muito pequeno, menos do que mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas, você não vai conseguir fazer, às vezes, nada com esse público, sabe? Claro, você pode estar anunciando, mas você vai precisar talvez investir um pouquinho mais para você aparecer para essas pessoas. Mas não vou entrar em detalhes a respeito disso, só quero que você entenda que é importante você ter um público grande para fazer, grande, vamos colocar aí, mais de duas mil pessoas pelo menos, para você criar esse público. Esse seria o cenário ideal, tendo em vista os parâmetros e as informações que o próprio Facebook fornece. Então eu já conversei com pessoas do Facebook e elas falaram que é o ideal para eles, o que eles recomendam é pelo menos 100 mil pessoas. Eu sei que não é o caso da maioria das pessoas. Então, enfim, o que eu quero dizer é, não pode ser um público tão pequeno. Como você faz para evitar isso? Coloca uma retenção maior, coloca aí seis meses, três meses, um ano, porque daí você vai ter um público suficiente dependendo do tamanho da sua base e dependendo de quantas pessoas visitaram aí o seu perfil, beleza? Na dúvida, deixe a 180 ou deixe a 365, um ano todo. E aqui você vai escrever o nome. Então eu vou colocar aqui 365. Eu acho que é o máximo que ele vai reter. Vamos ver. O máximo que ele vai reter é 365 dias. Então eu vou colocar aqui o nome do público. Visitou o perfil Instagram. Opa! Isso aqui é só para eu identificar depois. 365 dias. Tá? Então eu vou criar esse público. Já aproveitando que eu estou gravando aqui, vou dar aqui um concluir, vou criar mais um público personalizado de pessoas que visitaram o perfil nos últimos. Vou criar três públicos. Eu vou ver o tamanho de cada um e vou ver para qual que eu anuncio. Pessoas que visitaram o perfil. visitou o perfil do Instagram. 180 dias. Visitou. O que eu escrevi errado? O que eu não visitou? Visitou o perfil do Instagram. 180 dias. Pessoal, já vai se inscrevendo aí no canal, tá? Para você não perder outras dicas, outros vídeos como esse, tá? Vamos lá. Vou criar agora um público personalizado de pessoas que interagiram, de pessoas que visitaram o meu perfil nos últimos 90 dias. Vou colocar aqui. Visitou o perfil Instagram. 90 dias. Vou criar um público. Esse público que visitou nos últimos 90 dias, isso aqui é opcional, tá, pessoal? Eu já vou criar um público semelhante, que é o público lookalike. Então, o que o Instagram vai fazer? Ele vai pegar as pessoas que visitaram esse perfil, ele vai olhar elas, vamos dizer assim, e vai criar um público de pessoas semelhantes, de pessoas parecidas com essas, tá? Então, é algo legal que você pode fazer também. Vou criar esse público aqui também. Então, olha só, pessoal, como é rápido, prático. Se você tem alguma dúvida específica, deixe aqui nos comentários, tá? E você pode estar criando aí vários públicos personalizados. E, pessoal, o vídeo encerra por aqui. Se você tem alguma dúvida específica, deixe aqui nos comentários, tá? Se você tem um negócio, tem uma empresa, e você precisa de alguém para cuidar dos seus anúncios, se você não quer ficar se preocupando aqui com subir campanha, público, etc., entre em contato comigo aqui, no link abaixo, e vou te passar uma proposta personalizada. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!